Boca certa, João! Boca certa! Boca certa, João! Boca certa! Vai, Daniel! Vai, Daniel! Vai, Daniel! Vai, Daniel! Ei, Lu! Tá errado, tá errado! Toca ligeira! Não brinca, não! Não brinca, não! Não brinca, não, mano! Não brinca, não, mano! Não brinca aí, não, pô! Vou gravar nesse, mano! O Ocho me mata! Não brinca, não brinca, não brinca! Não brinca, não brinca, não brinca! Chega, tá errado! Agora, agora, agora! Agora, agora, agora! Agora, Paulo! Sabe, começar assim? Que parceiro? Vai, porra! Boa aí, o Binho! Boa aí, o Binho! Boa aí, o Binho! Boa aí, o Binho! Boa aí! Boa aí, o Binho! Boa aí, o Binho! Boa aí, o Binho! Boa aí, vai! Quanto que vem? Se pega um pau, um pouquinho bem mesmo! Coma de amassar todas as boas do Brasil! Segura! É, vai botar bebeu, agora é bicuta a besta trilha. Prazer, prazer! Garçado devagar demais, tabular de fora. Tá errado burro! Tá errado burro! Tá errado burro! Bora, 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 pô! Sai do jeito que vem, chafé, que é o outro. Vem, Romero. Romero. Vai, 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 vai! Vixe, Mário. Vote! Vá na Romerinha, vou caralho lá. Pô, mano. Vixe, Mário. Vixe, Mário. Agora deu certo. Agora deu certo. Fio, pai e filho. Agora tem dois, dois, dois. Dois, dois. Dois. Nossa, nossa! Olha a bola, rapaz, eu tô agora! Toque essa porra pra mim! Ei, cabeça de baixo, sai doido! Tem ninguém a dar o fundo aqui! Ei, as costas! Vai, vai, Gustavo! Foi por cima mesmo, Geos! Ei, Geos! Foi por cima mesmo, foi por cima! Ei, Geos! 45, não erra não! Hahahaha! Agora, Paulo, agora, agora! Olha o Osto! Nossa, nossa! Olha o Bichael! Olha o rodo, o Osto! Toquei a Muita Zé não! Ei, Gustavo! Vem! Vem! Olha o Paulo! Olha o Paulo que vem! Carrega, carrega! Carrega, carrega! Ó, Geos! Agora! Toque, passa! A bola é nossa, a bola é nossa! Vai, vai! Vai, vai! Vamos, Rocha! Vamos, Rocha! Vamos, meu Deus! Segura, creio! E aí, docinho! Vai, cara! Oxen, não! Joga, agafou! Quem? Será? No gol, Jones! Aqui é a mesma marcação, hein? Tá aqui sete minutos, Paulo. Tá faltando sete, hein? Ei, goleiro, solta a bola, mano! Bota, senhoras! Pode, 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 pode! Vai descer sem a creche, hein? Ei! Diga assim, você vai arrastar a unha no chão aí, mas nunca ele teve a unha. Opa! Zé, cobrou a mão! Ficou ruim é pra você essa demora com bola. Ai, diabos! Agora! Ah! Vai, vai! Vou pra cá! Vai, vai! Vai, vai, vai! Achei! Cadê a bola? Foi isso aí, foi isso aí Isso aí é cachaça, Marquinhos Vamos fazer a cor, rapaz Vai, caralho Eu amo, domina ela Vai, vai, vai Olha aí, o jogo tá lá, a bola Ei, Jones Vai, vai, cachaça, vai Aí, caralho Vai lá, vai lá, vai lá Vai, 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 vai Eita, Zinho Você tem jeito aí, rapaz Os caras ficarem brincando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vim, japonês, tui Quanto é que eu tô? Quanto é que eu tô? Vamos lá, vamos lá Obrigado.